O problema também dali, olha aí pra ver o rio direito, lugar bom, porém, é aquilo lá, quando a gente for voltar, pescar, vamos procurar outras aventuras, nesse lugar já foi. Sério, pulindo roupa, eu achei esse lugar muito ermo, muito afastado, muito perigoso, e tanto é perigoso um ser humano, de uma índole ali, quanto animais, ali, você viu o morcego, pode ter qualquer outra coisa, né? Agora você sentindo o bicho, comendo por dentro da tua roupa, aí é pra... Você lembra que o carro tá bem perto da rampa, né? Então você tem que dar ré. Eu não gostei de onde você deixou estacionado, senti mal de ver. Tá só tentando procurar o carro, hein, gente? Quando que é? Não é não, pô. Quando que é? É aqui mesmo? É. Como é que é? Absoluta. Olha o caminho. Hã? É aqui sim, caminho. Vai pra frente. E você veio duas vezes aqui, hein? Ai, só que é muita subida e descia. Tá, mas você vai ficar no lugar mais escuro que tinha, né? Tá, mas você vai ficar no lugar mais escuro que tinha, né? Pra... Tchau. Tchau.